Welcome everyone, sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha, gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha, sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha e todos vocês que deram seu comentário nessa semana, muito obrigado! E eu hoje vou mostrar como eu pranto semente de pimenta do reino, a semente de pimenta do reino é essa aqui, deixa eu ver, é, deu para ver, então essa aqui é a semente de pimenta do reino, como estou plantando, eu vou estar falando, mas antes disso, gostaria de avisar a todos vocês que eu estou, que eu vou sortear, quando chegar a dois mil inscritos, eu vou sortear essa muda de samambaia amazonas, tá? A samambaia amazonas chega a mais de metro de comprimento, que eu tenho ela aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui essas folhas aqui, folhas de mais de metro de comprimento, então, eu vou estar sorteando para você concorrer a esta muda de samambaia amazonas, os requisitos, primeiro, você deve estar inscrito no canal do Casa Casinha, dá o seu like, assistir o vídeo início ao fim, dá o seu comentário lá, quero concorrer com a muda de samambaia amazonas, e também assistir o comercial do início do vídeo, quando tiver dois mil inscritos, vamos sortear a muda de samambaia amazonas, tá bom? Então, como aumentar a sua chance? Quanto mais você assistir vídeos do canal do Casa Casinha, dá o seu like e colocar, como diz, quero concorrer a muda de samambaia amazonas, você já vai estar concorrendo, eu vou mandar uma mensagem, parabéns, você já está concorrendo, tá bom? Então, vamos lá, né, como está plantando a semente de, a semente aqui de pimenta do reino. Vamos aqui, primeiro eu vou mostrar para vocês algumas mudas que eu tenho aqui, eu tenho outra muda ali mais maior, mas eu vou mostrar essa daqui, essa daqui é uma muda de pimenta do reino, essa daqui, eu tenho essa outra muda aqui também, essa aqui está bem maior e já está produzindo, que é essa aqui, ó, está vendo os cachos aqui? Essa aqui é a pimenta do reino, já está produzindo, vou dizer que ela, bem dizer, produz quase o ano inteiro, que eu estou tendo ela aqui, ela já está produzindo, bem dizer, o ano inteiro, isso aqui também é a muda, e aqui está a minha muda que eu prantei há 30 dias, essas daqui, ó, ela sai tipo uma cruzinha, mas ela está saindo aqui, as mudinhas aqui, mas tem umas mudinhas de goiaba aqui, essas mudinhas aqui, ó, vou separar aqui da minha mão, que é a mudinha de goiaba, e essas aí é a mudinha de pimenta do reino, olha como é que ela nasce, né? Aí está aqui, minha mudinha de pimenta do reino. O que eu vou usar aqui para me plantar? Sabendo nós, né, igual eu falando para vocês, é que a pimenta do reino não gosta de solo encharcado, o solo deve ser bem drenado, tá? Bem drenado, se o solo encharcado ela pudesse, e também a pimenta do reino, ela se dá também por estaca, você pode estar arrancando, cortando por estaca, e está plantando também, mas como o meu pé aqui está bem pequeno, está pequeno, então não tem estaca, já tirei uma estaca dele, parece que ela já até pegou, já tirei uma estaca dele, mas ela se dá por estaca. Eu vou mostrar a vocês um pormenor aqui, você pode plantar a estaca de pimenta do reino, é isso aqui, ó. Na estaca da pimenta do reino, do pé, costuma dar algumas raízes, não sei o que vai dar para vocês verem aqui, vai dar, aqui, ó, dá algumas raizinhas, está vendo essas raízes aqui? Então, se eu cortar aqui, abaixo aqui, ó, e está fincando essa gainha aqui, ela vai estar, já é uma muda. Então você pode fazer isso, por estaca, ou por semente. Agora, a semente do supermercado, certo para me brantar? Eu não vou te garantir, porque essa semente aqui, foi a que eu consegui aqui, desse próprio pé de pimenta do reino aqui. Então, eu já plantei semente, da que a gente compra no supermercado, mas não nasceu. Então, eu comprei, consegui essa muda de pé de pimenta do reino, aí eu, começou a produzir, como diz o caixa aqui, ó, produz bastante, e eu comecei a tirar semente para estar plantando. E aí, eu vi o resultado aí, que ela já está nascendo, já plantei mais semente, agora plantei mais, está nascendo, e agora eu vou mostrar para vocês aqui, a minha experiência, como é que eu faço para estar plantando a semente de pimenta do reino. Ah, como eu estou falando, a pimenta do reino, ela não gosta de solo encharcado. Então, se você tiver aí um, o seu solo aí for muito encharcado aí, né, ou que você for plantar num solo encharcado, não plante um solo encharcado, que pode estar prudecendo, né, o caule dela, né, prudecendo as raízes, e ela não vai desenvolver bem. Então, é bom plantar, não num lugar bem drenado, talvez você vai plantar num lugar que é muito úmido, então, muitas vezes, a sua pimenta do reino não vai se sair bem, ali nesse terreno muito úmido, né, então tem que ser um terreno, quer dizer, úmido, mas não encharcado e bem drenado. O terreno que é bem drenado, talvez o que você achar aí, vamos supor assim, que não tem, é muito agiloso, né, quando o terreno é muito agiloso, é porque ela é bem úmido, mas quando não é muito agiloso, ou no lugar que você está plantando ela aí, né, ela pode plantando ela aí, não seja, né, você reverificar que o solo é úmido, né, tem lugar que você vai precisar jogar água. Nesses casos aí, é mais fácil para você estar cuidando dela. Agora, no lugar que você não precisa usar água, que vai dar, tipo assim, talvez uma, quando chove muito, né, a água vai subir ali e tampar as raízes dela, então esse local aí não seria bom para você estar plantando o seu pé de pimenta do reino, né, e é uma planta assim que vai tolerar aí, pode tolerar aí, né, como diz aí, um meio-dia de sol aí, tá, meio-dia de sol aí, tá, né, como diz, quando é sol direto, você vai ter que acostumar ela, mas sol direto, acostumar ela primeiro, para depois você jogar no sol direto, tá bom? Então você está plantando ela aí, acostumar primeiro, depois planta. Agora, se você for deixar direto na sombra, né, para cuidar aí com a umidade, excesso de umidade, que a planta não vai desenvolver bem, então ficar no lugar mais aberto, você também pode estar cultivando ela em vasos aí, tá bom? Então vamos lá, como minha terra aqui está uma terra bem agilosa, eu peguei um pouco de areia, eu vou mostrar para vocês aqui, minha terra está bem agilosa aqui, viu, bem úmida demais, eu vou misturar um pouco de areia, na verdade, areia grossa seria o ideal, mas como eu não tenho aqui, eu vou estar usando areia fina mesmo, para você estar fazendo aí, vou estar misturado aqui, aí deixar a terra, na terra não fica que a terra preguenta, né, porque tem areia nela. Então ficar um encharcado, controlar a régua, está misturando aqui, a terra com areia, e vou estar usando aqui também, aqui ó, a serrapilheira, que é o resto de matéria orgânica, né, entraram na composição, muito boa para estar plantando as plantas aqui, tá? Vamos falar mais sobre isso, tá? Falar sobre o resto da serrapilheira, né, que é uma matéria orgânica muito importante para as plantas, e boa para estar aí nascendo aí as mudas, aí. Vou precisar de um saquinho, vou pegar um saquinho aqui, igual um saquinho normal, que muitas vezes, esse saquinho que você compra feijão, arroz, também você compra farinha de trigo, né, esse saquinho que eu vou estar usando aqui, tá? Colocar o meu substrato primeiro, vou misturar com areia, embaixo, para a terra de... que está meia fumosa aqui, tá? Aí vai ajudar aqui. Aplantando aqui a semente aqui. Então essa semente aqui foi a que eu mesmo que eu fiz aí. Aí você toma cuidado um pouco aí, porque é atacada com doença, viu? Ataca muitas doenças, ataca a doença aí. E você é bom você ter consigo aí, sabe, né, a cauda bordalesa. Já tem vários vídeos aí falando, eu falando sobre a cauda bordalesa, tá? E você pode estar utilizando aí, para estar pulverizando as plantas aí, tá bom? Calda bordalesa. Coloquei aqui já, eu tenho um pouco do substrato meu aqui, né, coloquei aqui, misturado com areia, mais embaixo, meio saquinho aqui. E eu vou completar com a camada aqui de serrapilheira. Aqui está, vamos mostrar um saquinho aqui, tá vendo aqui, ó? Está aqui esse tanto aqui de terra, misturado com areia, né? E agora eu vou colocar a serrapilheira aqui. Colocar a serrapilheira. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está a serrapilheira aqui, tá vendo? Coloquei a serrapilheira, metade, está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar a minha semente aqui. Aqui tem... Eu vou usar toda a minha semente aqui, ó. Está vendo aqui? Sendo toda a minha semente aqui. Vou botar plantando ela, essa miando aqui em cima aqui. Tá? Também cuidado com as largatas, tá? Muitas lagartinhas, elas acabam comendo, né, asquelas mudinhas que vai sair. Então a gente tem que ficar de olho. Igual a minha mesmo aqui, ó. Prantei no saquinho aqui. Um aqui, ó. A largatinha já até comeu aqui, né? Comeu a... Vou mostrar aqui aqui, ó. Está vendo aqui? Uma largada veio comer. Então a gente tem que ficar muito cuidado. Nasceu umas mudinhas de goiaba aqui também. Mas deixa eu ver quantas mudinhas tem aqui. Contando aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis mudinhas que estão aqui. Mas algumas podem morrer. Então lembrar aqui, ó. Deixar o saquinho bem furado, tá? Bem furadinho mesmo. Para o que sobrar, vai embora. Porque senão a semente vai estar... A muda vai melar e vai prudecer e vai morrer. É isso que eu estou falando com vocês, que eu já passei por experiência aqui. Então eu plantei. Aconteceu de algumas mudas minhas morrer. Aí eu mudei o jeito de plantir. Agora eu já não vi a semente. Não sei o que vai dar para vocês verem aqui. Ah, tá dando para ver sim aqui, ó. Essa aqui é a semente primeira do reino. Então eu estou colocando aqui. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer a forragem aqui, ó. Forrei de novo com a serrapilheira. Tá bom? Tá bom? E eu forrei com a serrapilheira aqui, ó. Está forrado com a serrapilheira. Uma matéria orgânica. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Já plantei. Agora eu vou regar aqui. Vou dar uma regada. Vou dar uma umedicida. Já dei uma regada. Agora eu vou estar colocando ela num local ali. Não precisa ser no sol direto. Ou na meia sombra, meio sol. Pode ser meia sombra, meio sol, né? Você pode colocar e ficar de olho pegando. Daqui 30 dias, por mais ou menos aí, sua semente vai estar nascendo aí. Agora, qual o melhor dia para plantar essa semente? Eu uso aqui a lua crescente. O melhor dia. Que vai dar mais força para ela estar germinando e crescer aí. Tá bom? Eu uso aqui a lua crescente aí. Tem outros dias de plantio também. Mas vou dar na lua crescente. Que você não vai errar. Primeiro dia da lua crescente. Você pode estar plantando suas mudas com semente de pimenta do reino aí. Se ela tiver uma semente boa, ela vai estar germinando aí. Igual essas mudas minhas aqui que germinou aí em 30 dias aí. Tá bom? Então é bom semente não ser uma semente muito velha. É bom sempre estar uma semente mais nova aí. Tá bom? Gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo meus vídeos. Tanque o velho marco. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.